Fez bem em não aceitar as condições do Guto, senão ficaria como escrava dele, presa pela chantagem. Mas eu tive que ter coragem, mamãe. Ele pode me incriminar. Não, não fará isso. Seria pior pra ele. Pense, Cristina. Logo estará casada com o Rafael. Um casamento sem amor. Construído sobre mentiras. Até mentir sobre um filho que não existe, eu estou mentindo. Vai desistir agora que chegou tão longe? Às vezes, mamãe, eu penso que seria melhor pegar as joias que foram da Luna, vendê-las e começar uma vida nova bem longe daqui. Não faça isso. Se descobrirem as joias, descobrirão que você está por trás da morte da Luna. Hum, eu sei. É que às vezes sonho em poder viver livre. Às vezes eu abro esta caixa e ponho o diadema que foi da Luna. Seria tão bom se eu pudesse viver longe daqui com o dinheiro das joias. Cristina, tira esse diadema! Quem é? Sou eu, Rafael. Doutor, que bom encontrá-lo. Como vai o caso da Serena? Eu estava falando disso com sua mãe. Depois de uma recordação tão forte como a que a Serena teve a respeito da senhora, eu achei melhor esperar alguns dias. Devo voltar hoje às sessões de regressão. A Serena já está me esperando. Doutora, eu estive pensando. Se a Serena pode se recordar de sua vida como Luna, ela também pode se recordar do momento da sua morte, não pode? É o momento mais difícil. Ela sentirá a dor do tiro. A recordação durante o processo de hipnotismo é viva, dona Agnes. As pessoas sentem as mesmas dores. Sentem falta de ar. Mas por que, pergunta? Porque a Luna morreu olhando para o seu assassino. Se a Serena puder se recordar, ela saberá dizer quem foi o culpado. Espere só um instante, Rafael. Eu estou em trajes menores. Ai, um minutinho, mamãe. Com licença. Eu não sabia que tinha deixado roupas aqui, Cristina. Ah, só algumas peças. Estávamos vendo se Cristina engordou com a gravidez. Hum, e engordou? Um pouco. E a barriga também já cresceu, não é, mamãe? É. Mas, queria falar comigo, Rafael? Cristina, eu tenho sido muito ranzinza. Fez o exame como eu pedi. Então pensei em convidá-la para jantar. Aceita? Claro, Rafael. Um filho. Esse filho será a base do nosso casamento, Cristina. Bom, vamos jantar? Eu quero te fazer uma surpresa.